Ele é uma criança alegre, feliz, enfim, e assim, eu também queria agradecer o apoio de todo mundo que tá aqui, pra gente é muito importante ter vocês, e as pessoas que vieram são as pessoas que fazem a diferença na vida do Matheus, de uma forma ou de outra, na vida do Davi também, e é isso, assim, vocês podem ter certeza, é, nós somos muito gratos por ter vocês a nossa vida, e o que a gente tem que fazer, o que a gente faz com a família, eu, Matheus e o Davi, a gente agradece a Deus, a gente agradece a Deus, porque Deus é muito maravilhoso pra gente, os seus meninos são saudáveis, eles são felizes, e assim, a gente, não fala de Deus, enfim, a gente até agradece a Deus pela vida do Matheus mesmo, não, para de enrolar, é para, parabéns, é pra você, nessa data que, eu vou ensinar pra vocês uma musiquinha pra gente emendar no parabéns pro Matheus, tá, a musiquinha é assim, ó, todo mundo, hein, o Matheus é legal, tcha-tcha-tcha, o Matheus é legal, tcha-tcha-tcha, o Matheus é legal, tcha-tcha-tcha, Matheus é legal, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, que nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Meu nome é PIE! É PIG, PIT! É ORاء! É hora, é hora, é hora, é hora, É hora! Rátimbo públicos! Aeeeeeeeeeeee Eeeeeeeee!